Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolada, nesse meu penal Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia adivinha Antes do que você pensa, apesar de você La laia, la laia, la laia, la laia, la laia